Música Um mecânico foi preso após ameaçar a ex-mulher em Duque de Caxias, na Baixada Fulmense. Ele gravava vídeos e enviava para a vítima. Mas fazia o que nas imagens, Hernani? Eu digo, ele pegava uma arma e ficava falando uma série de atrocidades para a moça. Gelson de Oliveira Murim, de 41 anos, foi localizado no bairro Figueira. Depois de receber uma intimação da Polícia Civil para comparecer à delegacia, o mecânico começou a mandar áudios para os filhos. Num deles, Gelson demonstra descaso com a justiça. Olha aí, olha o que ele enviava para a ex. Olha lá, olha. Engraçado, né? Para a mulher, ou melhor, ex-mulher, mandou isso que você está vendo. Esse é um dos vídeos. E para os filhos, um áudio que você vai ouvir agora. Além de ameaçar a mulher, além de mandar esses vídeos aí, ele ainda envolvia os filhos na confusão. Terrível. Eu tenho um outro áudio em que esse homem avisa os filhos que vai matar a mãe. Imagina. Seu pai te mandar uma mensagem, olha, vou matar sua mãe. É claro que filho algum, nenhum filho vai ficar parado. Acompanhe. Ela fala para a tua mãe, mãe, nem a polícia vai impedir de você morrer. Você pode botar esse áudio pelo ouvir, manda ela levar para a delegacia, manda ela fazer o que ela quiser. O que ela vai conseguir é uma morte para ela. Aí pronto, eu vou ser preso, com razão. Me ajuda no Twitter. O que você acha disso? Escreve aí que para mim está difícil. É cada história. Fica cada vez mais difícil classificar pessoas assim. Aliás, nem sei se são pessoas. A impressão que eu tenho é que é uma subespécie. A impressão que eu tenho é de que não é ser humano. É uma subespécie. Quase um animal selvagem. A Adriana Oliveira tem mais informações sobre esse caso ao vivo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Hernani, para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. O Gerson fez isso, não apenas uma, mas no mínimo 14 vezes. Porque essa é a quantidade de áudios que a polícia conseguiu captar deste homem, fazendo ameaças explícitas para a ex-mulher. Ele não aceitava o fim do relacionamento. E dizia para os filhos, quando mandava mensagens por WhatsApp para eles, que iria matar a mãe dos filhos dele. Olha só que absurdo. Não satisfeito, ele também tirava fotografias com fuzil, com armas, para mostrar para ela que tinha como matá-la sim. E ele se gabava disso, porque ele dizia que quando os policiais iam até ele, tentaram entregar uma intimação, ele não assinava. E aí mandava um áudio em seguida dizendo o seguinte, a única coisa que a sua mãe está conseguindo com isso é me deixar mais irritado e eu vou matar ela. E aí ele dava detalhes de como ele ia fazer isso, viu Hernani? Um homem bastante cruel e violento, segundo a polícia. Essa prisão do Gerson foi executada por policiais aqui da 21ª Delegacia de Bom Sucesso, lá no bairro Figueiras, em Duque de Castilha, na Baixada Fluminense. O delegado Hilton Alosso comandou essa operação e vai contar para a gente como eles chegaram até esse criminoso. Doutor, vocês tiveram que investigar onde ele estava ou ele estava sempre por ali trabalhando na mecânica dele? Porque ele é mecânico, né? Boa tarde, Hernani. Boa tarde a todos. Boa tarde, delegado. Na verdade, há um serviço de inteligência aqui da nossa unidade. No final do ano, essa vítima realizou um registro aqui de ameaças. E ao ser intimado esse elemento, para prestar os seus esclarecimentos, a sua versão sobre os fatos, ele começou essa série de terror que foi feito com essa mulher, não só com a mulher, com seus filhos. Porque você imagina um adolescente, uma criança, ter que receber esse tipo de áudio do pai, ameaçando de morte a mãe. Ele ainda xingava os filhos. Então, é uma situação que causa um trauma psicológico para essas crianças, além da mulher, de tudo o que ela sofreu de ameaças e lesões, por parte desse cidadão que agora se encontra preso, excluído do convívio social, e que esperamos que continue assim por um bom tempo. Porque, na verdade, a gente observou que ele tinha, pelo menos, quatro denúncias de violência doméstica, por causa disso, a justiça emitiu uma medida protetiva, que ele não poderia se aproximar da vítima, no caso, a ex-mulher, só que ele fez isso, descumpriu a medida e, por causa disso, ele estava sendo procurado para a polícia para poder ser preso por causa do descumprimento dessa medida, porque é um crime, né? Sem dúvida. Na nossa investigação, o delegado assistente, doutor Alvaro, ele representou pela prisão, que foi opinado favoravelmente pelo Ministério Público, decidido pelo juiz, pela prisão desse elemento, pela prisão preventiva, por esse descumprimento, e que, como nós já tínhamos essas informações, nós fomos atrás desse elemento, conseguimos localizá-lo nesse local onde ele foi encontrado, já se escondendo. Ele foi preso, foi encontrado com ele uma moto, já com numeração de motores chassi adulterados, foi instaurado um novo inquérito, que, inclusive, eu já relatei hoje, já indiciando ele pela receptação dessa moto. Então, é mais um crime que ele responderá. Além dos quatro procedimentos de violência doméstica, agora tem mais esse crime também com relação a essa moto. E a arma que ele exibe nas fotografias? O senhor já tem informação se ele tinha relação com o tráfico de drogas, se aquela arma pertencia a ele ou a algum outro criminoso conhecido? Essa parte da arma ainda vai ser apurada, vai ser investigada, só que, inicialmente, pelas versões apresentadas, inclusive, da mulher, que ele foi expulso dessa comunidade pela facção criminosa, após diversos casos de agressão, que ela apenas registrou quatro, mas foi uma série de agressões que ela já sofreu, só que não chegou a registrar. E ele está num local onde não havia esse tipo de situação e não havia nenhuma anotação, acreditamos que ele tenha pego a essas armas com o integrante dessa facção criminosa, quando residia pelo local, para apenas aparecer e fazer mais um terror com relação a mulher e seus filhos, de fazer essas imagens para mostrar que poderia cumprir essas graves ameaças de morte a essa mulher. E, sem dúvida, poderia cumprir mesmo, né, doutor? Porque o senhor comentou comigo que observou um escalonamento dessa violência nas mensagens. Quer dizer, cada vez mais ele se tornava mais violento e esse tipo de homem, quando ele ameaça a ex-mulher, a ex-companheira de morte, ele costuma cumprir, né? Isso é muito comum nos casos de violência doméstica, essa ascensão, essa crescente causa de crime, entendeu? Inicia-se com pequenos delitos de uma pequena ameaça, um pequeno xingamento, um pequeno tapa, e vai subindo para lesões leves, lesões graves, em alguns casos extremos, o feminicídio. Esse caso, por todo o contexto dos autos enviados para os próprios filhos, as armas mostradas, ou seja, ele tinha possibilidade de ter posse de arma de fogo para cometer o seu intento. Então, tudo leva... E até a postura dele aqui, após ser preso, uma postura agressiva, arrogante, aqui pelos próprios policiais da 21DP, tudo demonstra que ele poderia mesmo levar a contento as ameaças que eram feitas. Ele até falou para a mulher que ela poderia procurar a delegacia, o que eu indico para todas as mulheres, essa vítima procurou e está aí o destino dele, foi preso como deveria ser. Espero que todas as mulheres façam a mesma coisa, acreditem na justiça, acreditem na polícia civil, e vão às delegacias especializadas ou à delegacia distrital e denunciam logo nos primeiros casos para que esse ciclo de violência não aumente e não se chegue a casos mais graves de feminicídio ou lesões graves. Exatamente. Ainda mais se tratando de um homem que já tem um histórico, André Hernani, de crimes. Ele foi expulso, como o delegado disse, de uma facção criminosa. Exato. Agora, à medida em que ele pega uma metralhadora, uma pistola, e utiliza essas armas da quadrilha que atua ali na região para ameaçar uma pessoa, caberia, de repente, também o crime de associação ou não é essa configuração, hein, doutor? Porque, de repente, seria mais uma pena para colocar nele. Sem dúvida. Vamos apurar, essa investigação está até aberta, vamos tentar levantar esse equipamento, mas o momento que ele tem essa facilidade, esse acesso, nem que seja com um mero partícipe, ele está envolvido nesse tráfico de drogas. Embora tenha sido expulso depois por suas condutas incompatíveis com as leis do local, né, digamos assim, entendeu? Tá certo, delegado. Mas, em um certo momento, ele teve essa participação e pode responder sim. Parabéns pela investigação, parabéns aí pela prisão, e a gente torce que ele agora fique bastante tempo atrás das grades para dar paz a essa mulher, para que ela possa acabar de criar os filhos com uma tranquilidade. E aí E aí Obrigado.